Fala Chico! Fala Albertinho! Chico, não sei se eu já te perguntei isso, né? Porque vai vir a... Chegaram, né? As 500 da Cavazaki? Sim. Inclusive tem a 636 nova também, com a cara já diferente, deve ser com a cara da 500, né? Ou a 500 da cara da 636, né? Porque a 636 tava a cara da 400, a bicilíndrica. Se com a chegada das 500, tu acha que a bicilíndrica sai, a 300 sai, mas a 300 não faz sentido sair, que ela voltou há pouco, né? E também, se tu ouviu falar com a questão da R15, que você tá andando BO, e tu podia dar uma olhada aí, ao vivo mesmo, se aquele pensamento da gente, né? Do que ia vender muito, de como é que tá a questão de venda dela, né? Até comparando com outras motos de outras marcas. Fala aí, Chicão! Albertinho, eu não sei se eu consigo aqui rápido sobre os dados de venda da R15. Deixa eu ver. Tem uma matéria aqui do Motu, do meu querido Rafael Miotto. O homem mais bonito do Motu. E aí tá aqui a matéria. Yamaha R15 explode, entre aspas, em vendas no Brasil. Somente no mês de abril, mais de mil unidades da pequena esportiva foram emplacadas. O modelo oferece motor de 18.8 cavalos, a preço de R$ 20.590. A gente sabe que esse preço não é um preço de cinderela. Tá aí o Miotão, o homem mais bonito do Motu. Pensa num cara... Gente, eu preciso elogiar aqui o Miotão. Pensa num cara legal. Um cara que não tem cerimônia pra nada. É um cara que ele fala com todo mundo, ele se dá bem com todo mundo, é gentil. Então, se você estiver num evento, encontrar o Miotão, abraça e tire foto, e mande pra sua mãe a foto, porque ela vai ficar feliz de ver um homem bonito desse. Além de ser um cara extremamente elegante, educado, gentil e solícito. É o nosso querido Miotão, do Motu. Então, faça como o Edu, do canal Mototrend, fez. Quando ele teve a primeira oportunidade, ele tirou uma foto do Miotão e mandou pra mãe dele. E eu fiz também isso, mandei pra minha mãe. Porque, ô menino bonito. E tá aqui. E a Marra 15 teve seu novo recorde de vendas no Brasil. Durante abril, o modelo explodiu, entre aspas, tá, gente? Pô, Miotão. Isso aqui explodiu mesmo. Mas tá bom. Explodiu com mais de mil exemplares no mês. Ainda em números preliminares, no período, o total de 1.014 unidades foram emplacadas. O auge até então havia acontecido em março, quando 785 motos R15 foram vendidas no país. No acumulado de 2024, entre janeiro e abril, mais de 2.700 unidades da moto já estão registradas. Então, vendo aí pelos números de abril, boas quantidades. Ainda tem mais aqui. Veja a matéria completa lá no motu.com.br, tá? Do Miotão. E vamos... Deixa eu só colocar aqui. Olha que interessante o emplacamento, ó. Janeiro, 386. Fevereiro, 540. Março, 785. Ou seja, exponencial, né? Vai quase que dobrando. E abril, 1.014. No total de 2.725 números, motos emplacadas. Então, realmente, é uma moto que tá tendo aí uma boa aceitação no mercado. As pessoas estão comprando. Teve um problema no início. A Yamaha, ela assumiu o BO. Então, eu não vejo nada de problemático nessa moto. A Yamaha foi lá, assumiu. Deve ter corrigido. Essa coisa de lançamento, moto nova no mercado. Como eu falo pra vocês, todo modelo novo no mercado dura aí... O processo de amadurecimento dura em torno de 24 meses, né? Então, é muito normal. São normais esses ajustes, né? E os problemas também podem ocorrer. Mas não vou dizer que a moto é ruim. Não. E aí, Albertinho, nesse ponto, a R15 tá caminhando aí como um sucesso de vendas da Yamaha. E a moto é boa, gente. E tem um apelo forte com os jovens. E eu acho isso legal. Lembra que a gente... Você puxou esse papo, Albertinho, e que virou uma trend aqui no canal das motos lá dos anos 2000, dos Velozes e Furiosos, né? As Chunin, né? As motos que você é meu contemporâneo lá nos anos 2000. E a gente que não tinha acesso a essas motos esportivas. Foi o Albertinho que fez essa pergunta. Que virou um vídeo aqui muito comentado. Um vídeo muito engraçado. E o Albertinho me deu uma chulapada, um chorioquem de fogo, dizendo, Chicão, você não pode esquecer que no início dos anos 2000... Porque eu fiz uma crítica, né? A R15, e o Albertinho fez assim, ô, não esquece não, filho. A gente, no início dos anos 2000, a gente tinha as motos Chunin. A gente comprava qualquer moto, seja Twister, Fazer 250, e botar uma ascarenagem de fibra de vidro, ó, daquele jeito, ó. E a gente fazia o Chunin, inspirado nos Velozes e Furiosos. Ficava cada desgraça, cada coisa horrorosa. E aí eu fiz o vídeo, e a gente se divertiu, a gente deu muita risada, o Albertinho deu muita risada. E o Albertinho é das motos esportivas, ele tem duas, inclusive tem a Ninjinha e tem a Mil, da BMW. E ele é o caboclo das esportivas. E ele também que cunhou o termo painel de Game Boy da Suzuki, que eu acho maravilhoso esse termo. Mas, Albertinho, chegando ao ponto, R15 tem seu espaço já bem, tem formado seu espaço, mesmo sendo uma moto nova no mercado, mas os jovens têm sido o público bastante alvo dessa moto, e de uma forma positiva que eu vejo, porque é uma forma do jovem acessar a moto, é uma moto mais barata, é uma esportiva nata, puro sangue. Então, o jovem brasileiro, hoje ele não é barato, né gente, é em torno de 23 a 25 mil reais uma moto dessa, não é barato para um jovem brasileiro, mas ele tem pelo menos como comprar uma moto puro sangue, esportiva, motor com comando variável de válvula, moto econômica, e ao mesmo tempo nervosinha, é um pequeno capiroto. Então, ela é linda. Então, na nossa época de jovem, Albertinho, lá no início dos anos 2000, a gente tinha o quê? Chune. A gente só tinha o Chune. A gente só tinha como botar aquelas fibras de vidro bizarra na Twista que eu tive, e você que tinha também, você fazia seu Chune também, Albertinho. E hoje a molecada tem o acesso a um R15, né, puro sangue. Então, isso aí, eu acho que a Yamaha mandou bem, podia ter trazido a versão atualizada, né, e não essa versão que já foi desatualizada nos outros países. Mas é bem cretino da parte da Yamaha. Só faz isso aqui no Brasil, só traz resto. Mas a moto é excelente. Agora, voltando para a parte da Kawasaki. Kawasaki, cara, sinceramente, eu acho que a gente já, nós já debatemos aqui no canal, nós que eu falo, eu e vocês aí, espectadores, já debatemos aqui no canal o papel da Ninja 300, que foi tirada da geladeira lá, foi congelada em 2018 e voltou no ano passado, de 2023. A Kawasaki trouxe a Ninja 300, fez essa ressurreição, né, deu um, botou lá o choque, trouxe a moto de volta, tirou da geladeira, do jeito que ela foi congelada em 2018, os caras trouxeram a moto. Ou seja, nada de novo, nada, não mudaram nada, não botaram LED, DRL, nada, painel, nada. Do jeito que foi parada lá em 2018, eles voltaram à vida. A moto é boa, o motor é bom, o mesmo motor da Versys. A questão não é essa, mas a questão é que não faz sentido. não faz sentido. Eles, eu acho que a Kawasaki, tomara, né, eles têm entendido que não faz sentido, mesmo sendo uma moto tampão, e eu explico, moto tampão é aquela moto que vai ficar ali de tampão para não baixar o preço da Ninja 400. É para isso que ela veio, para não deixar o preço da Ninja 400 cair. Então, quando alguém vai na concessionária, pô, dá um desconto aí, não, aí você pega a Ninja 300, pô, que é mais barata. Então, ela serve como uma moto tampão, só para isso. A Kawasaki, ela não quer vender horrores dessa moto. Ela só está ali para tampar um buraco, e para dar um calção ali para a Ninja 400 não cair o preço. Só que a Ninja 400, ela vai sair de linha, e vai entrar a Ninja 500, que tem 51 cavalos, sendo que a Ninja 400 tem 49. Então, eu vi vários comentários de pessoas, que eu adorei, comentários de inscritos no vídeo que eu falei do lançamento da Ninja 500. Muita gente falando assim, simples, compra a Ninja 400 com desconto e faz um remap, e vai ter praticamente uma Ninja 500. E é verdade. Gente, é verdade. Obviamente que a Ninja 500 tem algumas mudanças no facelift. Tem mudança. Tem um painel TFT na versão Special Edition, mas a versão standard, painel LCD normal. Mas aí, eu quero reforçar esse comentário dos meus inscritos extremamente inteligente. Você que está com a grana apertada, não quer pegar uma Ninja 500, e quer aproveitar essa promoção, que provavelmente a Kawasaki vai fazer queima de estoque de Ninja 400. Pense comigo. Essas motos são motos de performance. Quem compra uma moto dessa não vai simplesmente ficar no engarrafamento ou rodando no tipo Tio Chico. Você vai querer ter aí o caminho mais rápido para o inferno. E o problema é seu. Aproveita para fazer o seguro de vida da BNP Seguros. Não esquece. Fala com o Renan. Seguro de vida da BNP Seguros. Não deixe sua família na mão quando você for para o inferno, para os braços do demônio. Então, faça seguro de vida. Então, quando você compra uma moto dessa, você quer distorcer o espaço-tempo, da semi-pau à vigésima potência em Rayabusa. E aí, pense comigo. Se você comprar uma Dominar 4... Uma Dominar... Se você comprar uma Ninja 400, quando você muda o filtro de ar e o escapamento e faz o remap, você vai ganhar muito provavelmente, você vai chegar a 51 cavalos, talvez até 52 cavalos numa Ninja 400. Tá? Muito provavelmente. Então, se você está pensando em performance, cara, é a mesma coisa. Talvez você... Porque eu não olhei a ficha técnica para fazer esse comparativo de peso de uma da outra se teve muita diferença. Peço até desculpas, mas quem tiver curiosidade, vê aí o peso da Ninja 400, o peso da Ninja 500 para ver se teve muita diferença. Se tiver, realmente isso faz diferença na performance. Mas, pelo que eu vi, não tem tanta vantagem assim, você pagar tanto por uma Ninja. a não ser que, pronto, foi descontinuada a Ninja 400, aí não tem jeito, você vai ter que pegar a Ninja 500. Mas, para quem tem agora, em 2024, a oportunidade de comprar uma Ninja 400 com desconto, leva essa moto para remapear, amiguinho. Você vai passar dos 51 cavalos de uma Ninja 500. Obviamente que uma Ninja 500, se você levar para remapear, você vai bater em 55 cavalos fácil. Mas, você vai pagar mais também pela moto na aquisição. Então, eu vejo que faz muito sentido se comprar uma Ninja 400 ainda, visto que a Ninja 500 só tem painel TFT na versão Special Edition. E aí, vem o ponto que eu quero complementar dessa pergunta excelente de Albertinho, que eu acho que vale essa resenha. Eu não vejo sentido nenhum mais na Ninja 300. Não faz sentido. Não faz sentido nem manter a Ninja 400. Então, eu, se eu tivesse na gestão da Kawasaki, isso é uma visão minha, particular, de mercado, eu descontinuaria a Ninja 300 e a Ninja 400. E aí, eu vou para o jogo com a Ninja 500. Sendo que tem a Z, a Z500 para poder servir como possível tampão. Eu sei que não é uma esportiva puro sangue, mas, não faz sentido manter uma moto jurássica como a Ninja 300, simplesmente como tampão. Não faz sentido para a Kawasaki. eu não vejo por que manter a Ninja 300. saudade, eu não vejo é lıldı, você não vejo 160, até ela e ali tudo que toda a commercials Onde é temporário funciona a cabeça toda, com o pê-clo. disse? Mendo, fufu Mendo Mendo, fufu Mendo Vais a fufu Mendo Oh, 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 oh Em chastra, oh, oh Fufu Mendo Mendo, fufu Mendo Mendo, fufu Mendo Mendo, fufu Mendo Mendo, fufu Mendo 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 Mendo, fufu Mendo Mendo, fufu Mendo Mendo, fufu Mendo Mendo... Mendo, fufu Mendo